Décimo quinto dia, bora lá, muita expectativa. Décimo quinto dia, bora lá, muita expectativa. Glória a Deus por isso. Aí a gente pensa, se eu tivesse comido direito ontem, ia ter descido mais. Mas tudo bem, não adianta chorar pelo leite derramado. O importante é que eu fui no banheiro. E hoje eu vou fazer certo, eu até esqueci quanto tempo. Vou dar uma olhada aqui de jejum. E daqui a pouco eu vou comer, porque eu não estou sentindo fome, mas eu já estou me sentindo cansada. Eu estou lavando roupa e já agilizei as coisas aqui, algumas coisas aqui de casa. Só que eu estou cansada, então eu tenho que comer para mim já ganhar uma energia, porque daqui a pouco tem academia e treino de futebol. Então, vou ver quantas horas eu estou aqui, vou comer e venho mostrar para vocês. Até daqui a pouco. Então, gente, acabei de conferir aqui. Estou 20 horas exatas de jejum, 20 horas e 1 minuto. E vou quebrar agora almoçando. E aqui tem salada de repolho, abóbora e carne. Estou até com água na boca. E vou almoçar aqui, recuperar minhas energias e vamos que vamos. Daqui a pouco eu volto aqui para vocês. Beijo. Já estou aqui na academia, galera. E depois daqui, vou direto para o treino de futebol. E mais tarde eu volto para vocês, tá bom? Beijo. Até daqui a pouco. Então, gente, já cheguei em casa, já treinei e estou com muita fome. E vou jantar. Vou repetir aqui o cardápio, porque está uma delícia, gente. Sério. Muito bom. Vou comer aqui e quando eu acabar eu fecho a janela, tá bom? Até daqui a pouco. Então, galera, estou passando aqui só para me despedir. Estou assistindo a Netflix aqui. Acho que vai ser a janela depois que eu jantei. E daqui a pouco vou dormir. Então, já vim aqui me despedir já que eu estou morrendo de sono também. Então, um beijo. Fique com Deus. E até amanhã para a gente ver se a balança vai descer ou não. Tchau. Tchau.